Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não estiver, em nome de Jesus Cristo, irá ficar sim, certo? Pra você que está chegando agora aí, que não me conhece ainda, sou Verusa Figueiredo. Seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Que a paz do Senhor esteja com vocês. E no vídeo de hoje vamos falar de uma palavra que causa medo às pessoas, né? Muita preocupação às pessoas, que é a palavra exigência, né? Lá no benefício do INSS, certo? Você deu entrada no seu benefício, você está esperando uma resposta maravilhosa e de repente chega aí a cartinha na sua residência, escrita lá, exigência. Você tem que apresentar documentações, né? Ou informações que está incompleta lá no processo, né? Nos documentos que foram entregues para o INSS, certo? Pessoal, quando chega uma carta ou quando você entra no status do seu meu INSS para verificar lá o que está escrito, né? E aparece a palavra exigência. Não precisa ficar desesperado, pois isso não significa que seu benefício foi negado. É simplesmente falta de documentos ou de informações, né? Que não está constando, certo? Olha só. Cumprimento de exigência. São entregas de documentos ou informações ausentes para a conclusão do processo de requerimento de um benefício, né? Então, são dois exemplos aqui que causam esse problema. Falta de tempo de contribuição, né? E, por exemplo, você pagou 14 anos de benefício. Ou, por exemplo, você pagou 7 anos certinho, né? E aí, por algum motivo financeiro, você não pode mais pagar 2, 3 anos. E aí, você, quando a sua vida financeira melhorou, você voltou a pagar aquele tempo que ficou lá vago, né? Ficou sem pagar. Ficou em aberto, né? E, às vezes, quem recebe lá o pagamento, quem faz a atualização dos dados, não atualizou o sistema, né? E aí, o período fica bagunçado, como diz a história, né? E o INSS não reconheceu esse tempo, certo? E aí, dá como uma exigência para que você consiga as documentações, os carnês daquele período que ficou sem pagar, né? Que o INSS não reconheceu, mesmo tanto pago, né? Para que você apresente. E aí, você irá apresentá-lo. E, normalmente, o INSS vai fazer a revisão novamente, vai analisar e vai atualizar o sistema e dá tudo ok, tudo certo, tudo cumprido, certo? E, outra coisa também, que dá muito motivo para ter exigência nas análises dos benefícios, né? É tempo de trabalho nas empresas, né? Muitas empresas fazem lá as suas atrapalhadas e o INSS não reconhece um determinado tempo de contribuição, tempo de trabalhado que está lá na carteira de trabalho. Ou, também, são escritas na carteira de trabalho com rasuras, né? Também, o INSS dá exigência para que você compareça ao INSS, né? E lá faz as comprovações cabíveis que eles estão exigindo ali naquele momento, certo? E outros motivos tantos que poderão ser, né? Mudança de endereço, telefone errado. Mudança de endereço, telefone errado, muitas coisas pequenas, né? Que você pode, simplesmente, resolver e seu benefício ser aí aprovado, ficar tudo ok, certo? Então, exigência significa falta de documentação, falta de alguma prova a mais que o INSS acha que está faltando, certo? É um complemento daquelas documentações que você já apresentou ao INSS, mas está faltando alguma coisa ou algum documento está incompleto, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada pelo carinho, pela atenção e lembrando, manter o seu endereço em dia para que, caso o INSS precise enviar um aviso de exigência para você, segundo o processo que você está lá esperando, chegue rápido, não tenha dificuldade de chegar até a sua residência, porque vocês têm apenas 30 dias para responder o INSS, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, um beijo enorme e até o próximo vídeo.